Uma rotina que exige paciência, trabalho pesado, responsabilidade. As donas de casa deixam o lado profissional em segundo plano e passam a se dedicar exclusivamente à família. Como não contribuíam para a Previdência, muitas chegavam aos 60 anos sem renda alguma. Mas em 2011, essa história começou a mudar. O governo federal alterou as regras para a aposentadoria de mulheres, consideradas donas de casa. Vânia de Oliveira, de 43 anos, já começou a contribuir para a Previdência Social. A única forma de você ter um seguro hoje é você contribuindo com a Previdência. Se você contribui, se você tiver um acidente ou qualquer problema de saúde, você tem como recorrer para você conseguir um auxílio doença. Dados divulgados pela Secretaria de Políticas da Previdência Social mostram que 407 mil donas de casa em todo o país já estão cadastradas no INSS. Entre os estados com maior número de registros estão Minas Gerais, São Paulo e Rio de Janeiro. No Piauí, pouco mais de 4 mil mulheres estão preparando a aposentadoria no futuro. A contribuição mínima é de 5% do valor do salário mínimo, algo em torno de R$ 33,90. Para ser incluída no programa é preciso estar inscrita no Cadastro Único dos Programas Sociais do Governo e tem a renda mensal de até 2 salários mínimos. A regra vale tanto para homens quanto para mulheres. Todos, vai ter direito a todos os benefícios, exceto a aposentadoria por tempo de contribuição. Todos os benefícios, auxílio doença, salário maternidade, auxílio reclusão, aposentadoria por idade, que é a principal delas. Obrigado. Obrigado.